A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade a essa obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Vamos nós, e eu vou voltar um pouquinho, quando ele fala dos centros vitais, porque no programa passado nós paramos, é no meio do parágrafo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão dos centros vitais. Então eu vou voltar um pouquinho assim. É assim que, regendo a atividade funcional, me perdoem meus amigos, estamos no segundo capítulo, quando fala do corpo espiritual, e no sub-item centros vitais. Agora sim, e ele fala. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos, quer dizer, nesse corpo, nesse corpo espiritual ou psicossoma, vemos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Nas cintas de aprendizado que lhe correspondem no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então foi o que nós paramos no programa passada, no programa anterior, em que a gente falou um pouquinho de epífise, falou da necessidade desse controle e até de pesquisas que são feitas acerca da glândula pineal. Lembra que a gente falou? A hipótese, a gente aprendeu na escola, a rainha das glândulas. Hoje em dia, nessa visão que a gente está tendo de espírito e matéria, o espírito no controle, a gente já vai mudando um pouquinho, tirando até um pouquinho da realeza da hipófise. Não é tirar a importância, mas a gente já começa a olhar com mais atenção a epífise, que é essa sede do centro coronário. E aí ele continua a nos falar assim, desses centros secundários entrelaçados no psicossoma e, consequentemente, no corpo físico. Então, o psicossoma, gente, é o nome que a gente dá para o perispírito. E aí tem o perispírito, é o correspondente no corpo físico, por redes, plexiformes, então a gente chama de plexos no corpo físico, no perispírito centro de forças. É só questão de denominação, mas é para a gente ir entendendo um pouquinho mais. Destacamos o centro cerebral contigo, quer dizer, próximo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Dos cinco sentidos, né? Marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização. Coordenação, atividade e mecanismo desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Então, vamos ver o que é a célula efetora. É a célula dos músculos ou glândulas que efetua a resposta ao estímulo causador de um impulso nervoso. Vamos lembrar, até na nossa escola a gente aprendeu isso, né? Tinha lá os neurônios, os dentritos, lembra? E aí ele vai falando aqui desse centro, que é o centro cerebral. Importantíssimo, né? Ele é relacionado com os lobos frontais do cérebro. E aí sim, o cerebral é ligado à hipófise ou à grana pituitária, né? É ligado à hipófise. E no corpo físico. E ele tem uma influência, assim, muito grande nesta movimentação do nosso organismo. Então, porque ele é responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central. E desses centros, assim, superiores, né? Do nosso processo intelectivo. Então, ele é bem importante mesmo. É frontal, gente. Frontal é na frente, né? Então, é diferente. O coronário, embora coronário tem gente que fala que é coração, né? Liga coração, não. Coronário é aqui em cima da cabeça. Em cima mesmo, né? Em cima mesmo. Onde está a pineal. Agora, o cerebral é na fronte. É acima. É onde está a hipófise. É muito bom, gente, que a gente vá procurando para entender um pouquinho esse nosso corpinho. Esse corpinho que a gente está é encarnado. Lembra até da querida Tia Vilma, na canção, né? Preciso tratar com cuidado deste corpo em que estou encarnado. Ele é muito importante para mim. Me ajuda, me serve, faz parte de mim. Me ajuda, me serve, faz parte de mim. Desculpa a desafinação, mas é uma canção muito interessante que eu só cuido daquilo que eu conheço e daquilo que é importante. Então, vale a pena a gente dar uma pesquisadinha. Vamos ver onde está a epífise. Vamos ver onde está a hipófise. Isso é fácil a gente conseguir pela própria internet ou até por próprio livro de anatomia. E aí eu vou falar assim, Ah, então, aqui é que André Luiz falou que está o chakra coronário, o centro de força coronário. Ah, aqui é o cerebral, né? E a gente vai entendendo e a gente vai se apropriando até, meus queridos, no momento em que há um certo desequilíbrio, a gente pode fazer a nossa prece, a gente pode pedir aos amigos espirituais que vibrem por esse centro, né? A gente pode até no momento em que estamos tomando um passe, seja esse passe através do médium ou seja esse passe através dos espíritos, a gente abrir, canalizar, vibrar para que essas forças possam chegar, né? Esse exercício de fé raciocinada que a doutrina espírita vai convocando a todos nós. Então, temos o centro cerebral, né? E temos o centro laríngeo. Que centro é esse laríngeo, né? É relacionado ao plexo cervical. Lembra da cervical? Nossa, que tem gente às vezes que dói a beça, né? A cervical. E essa, e a laríngeo, né? Na verdade, ela tem a ver com os fenômenos vocais. A questão da fala. Inclusive, as atividades das glândulas do timo e da tireoide. Olha que chacra importante, né? Então, a gente agora poderia até passar a mão aqui na nossa garganta, no nosso pescoço, né? No nosso pescoço da parte da frente, no nosso pescoço na parte de trás, né? Para a gente perceber a importância dessa glândula na nossa vida, desse chakra, desse centro de força na nossa vida. A gente agora lembra até do belíssimo programa que tem na nossa rádio, que é Medicina e Espiritualidade, né? Com a nossa... Então, a nossa Ana Rosa Irão fazendo aquele trabalho da visualização. como é importante conhecer, como é importante visualizar, como é importante, meus queridos, a gente ter a consciência de que é possível acessar o bem, é possível acessar a saúde, é possível acessar a pacificação, é possível acessar a melhoria da nossa questão, da nossa questão orgânica, né? E o conhecimento vai ajudando muito, que é a chamada consciência corporal. Aqui a gente está sendo convocado a uma consciência perispiritual, né? Aí a gente está sendo convocado a estudar isso. Então, temos o centro laríngeo. E esse centro laríngeo, ele controla, assim, notadamente a respiração e a fonação. A respiração que é tão importante, porque nós sabemos que podemos ficar até 40 dias sem comida, né? Mas a gente não pode ficar 4 minutos sem ar. Então, a respiração é uma forma importante e até de... essa respiração consciente, e lembramos de novo na visualização, no trabalho da nossa querida Ana Rosa, com o nosso companheiro, né? falando dessa respiração que vai nos acalmando, mas que vai também nos nutrendo. O ar, ele nos nutre, né? Ele mantém a nossa vida. Então, esse centro laríngeo. Temos o centro cardíaco. Olha só, gente. O coronário é aqui na epífise. O cardíaco é a questão perto do coração, né? Então, ele dirige essa... essa... a nossa emotividade, né? É relacionado ao plexo cardíaco no corpo físico. Ele é responsável pelo funcionamento do aparelho circulatório, né? E pelo controle também da emotividade. Já vimos, meus amigos, que a gente, quando tem uma emoção, a gente traz a mão ao peito, é instintivamente. A gente traz a mão ao peito assim, né? Como se fosse para controlar aquela emoção. É esse centro que muitas vezes, amigos, a gente precisa até, né? Vamos dizer assim, dar um carinho, dar uma atenção a ele. Porque quantas vezes a gente recebe muitos choques relacionados à nossa emoção? Quantas vezes? E aí dói, não é? A gente muitas vezes chora, às vezes nem consegue chorar e fica com aquele ponto assim sério de dar mágoa, tudo isso. E na hora em que a gente vai a prece por perdão, a prece por tolerância, né? A gente vai fazendo e vai como assim acariciando, né? Mandando luz, mandando amor para esse centro de força. Com certeza, a gente vai ter uma melhora. bem, amigos, estamos então nós aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro no programa sobre o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando evolução em dois mundos, do mesmo, do próprio, através dos médiums Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos estudando o segundo capítulo que fala do corpo espiritual. Hoje, então, estamos assim trabalhando o subtítulo que ele deu centros vitais, né? Centros vitais ou chakras, né? E ele está estudando isso, a questão dos plexos, tudo isso. E acabamos de estudar o centro cardíaco. Então, esse centro cardíaco, né? Ele é esse grande acumulador de forças emotivas. A nossa emoção. E a gente vê que a circulação, ela responde por essa situação toda, né? De repente, diante de um choque, de uma dor, o coração acelera. A respiração ficou fegante e a gente parece até que a gente vai desencarnar. Mas não desencarna. Mas, muitas vezes, esse evento, ele cria para nós consequências doentias no nosso organismo físico. E aí, vamos lá um pouquinho mais. Centro esplênico. Centro esplênico. Ele é relacionado, né? Ele é pelo espírito. é relacionado com o plexo mesentérico e o baço no corpo físico. Esse plexo mesentérico, ele tem muito a ver com... Desculpe. Desculpe, irmãos, é que nesse momento que a gente está aqui, alguém tocou para entregar uma doação e eu tive que dar uma paradinha na gravação. Me perdoe. Então, esse plexo, né? Esse centro que a gente colocou aqui, esse centro esplênico, determina todas as atividades em que se exprime o sistema hemático. Hemático tem a ver com a questão sanguínea, não é? Quer dizer, dentro das variações do meio e volume sanguíneo, né? Lembra da hematose? A gente vai lembrando de muita coisa que nós estudamos na escola. Aí a gente fala assim, é, doutrina espírita também é cultura, né? Além da cultura espiritual, a gente vai lembrando, de fato, da cultura escolar mesmo. Então, ele é importante, né? Ele é ligado ao plexo mesentérico e o baço, regula a distribuição e a circulação dos recursos vitais, e a formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. Como é que nós agora temos estudado bem essa questão do sistema imunológico, não é? Do sistema de defesa sanguíneo, a gente tem estudado bem essas situações e visto a necessidade pela própria dor que vai chegando, essa questão da covid, essa situação toda, que a gente começa a ver a nossa exposição. Então, olha a importância da gente ter no perispírito um centro desse, de forças, que repercute no corpo físico e que quando eu começo, né, a orar, a cuidar, a ver como é que as coisas funcionam, eu posso ajudar de forma consciente nessa elaboração, nessa nessa fortificação do meu sistema imunológico. Aí ele fala centro gástrico responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Então, a parte gástrica, a gente não precisa nem falar muito, né, gente, que é a questão do nosso aparelho digestivo. E o aparelho digestivo, ele é importantíssimo, porque através dele é que a gente vai ter essa assimilação dos elementos nutritivos, né, e esses elementos nutritivos, o que eles fazem? Ele repõe o fluido na nossa organização física, né. Ainda há pouco mesmo, eu cheguei de uma tarefa, aí falei assim, peraí que eu estou com fome, estou desgastada. Aí fui lá, peguei uma bananinha e ingeri. E aí aquela bananinha já me é difícil, até brinca, forrei o estômago, né, mas por quê? Porque você ingeriu um nutriente, ingeriu um nutriente e aquilo ali mantém a sua disposição, mantém a sua questão fluídica mesmo, né, repõe aquilo, o alimento é isso, é o repositor das nossas energias. Então, a gente também tem que pensar como é que eu estou repondo as minhas energias. E além de pensarmos como é que eu estou repondo as minhas energias, eu tenho que pensar como é que eu estou gastando as minhas energias. A gente, nesse momento, nesse momento assim histórico, planetário, todos nós estamos tendo acesso às questões da alimentação, todos nós. Estamos aprendendo como é que eu me alimento, o que é bom, né, pra mim, o que não é bom, a gente tá aprendendo tudo isso. Então, amigos, é pra gente utilizar mesmo, isso é progresso. E é interessante, muito lindo, que é um acesso para todos. Todos nós, né, quer dizer, a maioria de nós, desculpe, a maioria de nós, podemos ter acesso a uma alimentação saudável. E eu falo a maioria de nós por quê? Porque tem aqueles que não têm acesso a nenhum tipo de alimentação e que dependem que a gente ofereça. Mas quase sempre a gente que tem acesso às nossas escolhas nem sempre são as mais favoráveis, não. Então, vamos pensar. Ah, mas quer dizer que tem um dia ali que eu não posso, tem um dia ali que de repente eu posso comer, ingerir alguma coisa, né, que é o chamado veneno dos nutricionistas. Mas desde que isso não vire um vício, não vire um hábito, porque se virou um vício, virou um hábito, a gente está cultivando a doença, a gente estará ferindo, agredindo o nosso sistema imunológico, o nosso sistema fluídico, o nosso sistema de refazimento das forças. E aí ele fala aqui do último chakra, o último centro de forças, que é o centro genésico. É o centro genésico. E ele vai trazendo para a gente assim. criando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, a associação e a realização entre as almas. e é realmente o chakra que está ligado às questões do sexo, às nossas questões, é genésica mesmo. E ele diz, centro de força vital no perispírito, relacionado com os plexos hipogástrico e sacral, no corpo físico, responsável pelo funcionamento dos órgãos de reprodução e das emoções sexuais. e aqui ele vem trazendo lindamente, não é? Porque a gente muitas vezes sem o conhecimento, sem o estudo e numa visão materialista, que a visão materialista já não está tão assim, a gente leva o sexo para a questão da reprodução das formas ou para uma busca pura e simples de prazer. Quando a doutrina espírita, os espíritos vêm ampliando essa nossa questão da lei de reprodução, é claro que é importantíssimo a perpetuação da espécie, através da fecundação, então, é fundamental mesmo, porque através desse corpo físico, através da bênção da reencarnação, é que teremos as experiências que nos levarão ao progresso, que proporcionarão a nossa evolução. Então, isso está tudo certo, está tudo bem, está dentro da lei. Mas a gente tem também no relacionamento sexual, afetivo, nós temos essa troca de energia, essa compensação fluídica, muitas vezes, em que um oferece ao outro, é um trabalho de permuta, que é também muito importante, para a manutenção da própria euforia física, como também para a questão emocional, já que nós, seres inteligentes da criação, homens, renominal, o relacionamento, ele deveria não se dar puramente pela questão material, pela questão animal, a gente tem a questão afetiva também. Mas a doutrina nos fala mais um pouquinho, além desse estabelecimento de novas formas, novos corpos, tem o estabelecimento de estímulos criadores, então, é a questão da criatividade, assim como é possível a criação de corpos físicos pelas leis biológicas, naturais, nós podemos também, nesses estímulos criadores, criarmos com vista ao trabalho, à arte, o estímulo ao trabalho, a associação com alguém que necessariamente não é para uma relação sexual, mas alguém para a construção de um projeto, para a construção de algo nobre, para a construção de algo bom, para a realização entre as almas, as obras que levam o progresso, as obras que estão dentro desse planejamento divino, exigem do homem o estímulo criador, descobrir onde é e como eu posso chegar a esse grande objetivo, e para atingir essa meta, nós temos o maravilhoso trabalho do bem, o querido trabalho do bem, não é? desde aquele bem, que é um conserto, o estabelecimento do bem-estar, do conforto da vida material, até aquela amplitude maior em que o espírito começa a pensar no conforto moral, no conforto afetivo, no socorro àquele coração que sofre. Então, gente, esse centro genésico, ele guia essa parte, esse aspecto, tanto das formas materiais, como também das formas intelecto-morais. Então, que a gente possa ver bem, ele colocou centro coronário, centro cerebral, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico, centro genésico. E assim, no entendimento desses centros, a gente vai entendendo com um pouquinho mais de profundidade a nossa vida. E lembrando sempre que são esses sete centros os principais, mas existem inúmeros que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio